As informações do Felipe Garrafa. Datena, estou em contato nesse momento com o Capitão Jefferson da Polícia Militar, o sinal dele ali está muito ruim, a gente está tentando colocá-lo no ar, mas a informação não é animadora, não é das melhores. Segundo esse Capitão Jefferson da Polícia Militar, tem pessoas ainda dentro do avião. Teriam pessoas dentro do avião e é preocupante a situação pelo local de difícil acesso. Já é a confirmação, segundo a Polícia Militar, segundo a Polícia Militar, a confirmação, o avião é da equipe da Marília Mendonça, a assessora dela confirma que a cantora estava dentro do avião e o relato do Capitão Jefferson da APM é que, de fato, é de difícil acesso e tem gente lá dentro ainda. Datena? Olha, as informações, elas são desencontradas, não é? São informações que chegam e a gente vai atualizando para você. O local é de acesso até de não muita dificuldade. O Corpo de Bombeiros está acostumado a agir nessa região para resgatar pessoas que às vezes são pegas dentro daquelas cabeças de água, aquela enchente que vem de uma vez e leva pessoas pela cachoeira. O avião, ele caiu em cima exatamente de uma dessas cachoeiras, é um local muito bonito e a fuselagem dele parece inteira, é preservada ali, é o que é mais importante. Mas as informações são desencontradas. A princípio que a cantora Marília Mendonça estaria bem, mas ninguém falava nada do resto da tripulação. Agora já a informação de que tem um homem morto lá dentro e tem gente dentro do avião ainda. Não se tem a informação se a Marília foi retirada da fuselagem do avião ou não.